Determinar que você seja liberta, liberto, aí onde você está, haja luz na sua casa, na sua vida, haja uma transformação, haja um derramamento divino no seu corpo, no seu ser. O bispo Júlio César vai estar agora confirmando essa palavra, unindo a fé dele com a minha, para que você seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Vamos falar com Deus. Dezoito horas. Anoitece. Mais um dia de labor vai terminando. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Nosso Pai, o Senhor é o nosso socorro bem presente. Agora, aí, em casa, no hospital, no presídio, aonde quer que esta pessoa esteja, penetra com o Teu poder agora. Através da nossa voz. Arranque essa dor, essa depressão, esse tumor, esse pensamento de suicídio, de homicídio, de deixar tudo e fugir. Que esse encosto saia agora, pois eu te repreendo, força do mal. Solta esta mente, solta este coração. Este corpo não é Teu. Esta vida não é Tua. Meu amigo, faça uma pressão sobre o Seu peito e diga em o nome de Jesus, Todas as trevas, força do mal, diga da minha vida, saia! Respire profundo. Vem, Senhor Jesus, agora. Vem enxugar as lágrimas que esta pessoa tem chorado, por ter sido traumatizada, abusada, rejeitado, quando criança, adolescente. Esta pessoa que fez tantas escolhas erradas nesta vida e se envolveu com a promiscuidade, com a bandidagem, com a violência. Esta pessoa que, por causa do preconceito, do orgulho, te rejeitou, julgou a nós, Teus servos, a Tua palavra considerou como falsa. Mas agora, aí, Ele diz, me perdoe, peça perdão a Deus e seja perdoado agora. Enquanto isso, eu peço, Senhor Espírito Santo, consagra esta água, que através desta água, chegue à luz a todos que oram comigo. Católicos, espíritas, evangélicos, judeus, testemunhas de Jeová, budistas, muçulmanos ou ateus. Recebam luz por meio desta água consagrada. Um ponto de contato. Em nome de Jesus, beba e receba agora o toque do Altíssimo. Meu amigo, coloque a mão aqui sobre esta bata, você que toma a decisão de buscar a Deus, toma a decisão de se batizar nas águas e de buscar o Espírito Santo. Coloque a sua mão sobre esta bata e diga, eu tomo esta decisão de buscar a Deus em primeiro lugar. Me batizar nas águas para sepultar o passado e buscar o batismo com o Espírito Santo. Meu Deus, em Tuas mãos eu entrego a todos, que neste domingo eles estejam conosco para Te buscar. E todos que concordam digo amém e graças a Deus. Amém. Você recebeu milagres e livramentos, o batismo com o Espírito Santo ou se fortaleceu na fé através dessa oração? Conte-nos sua experiência nos comentários e compartilhe essa oração com seus amigos e familiares. Conte-nos sua experiência nos comentários. Música 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 Legenda Adriana Zanotto